Galera, a Blue Sky essa semana tá com uma promoção incrível de PC. Tem um PC no preço de R$ 1.900 que você vai rodar GTA V, CSGO e Crossfire no máximo com 200 FPS gravando. Passa aí no primeiro link na descrição que você vai curtir pra caramba. É nóis. Fica todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Calma aí, todo mundo de VIP, todo mundo de VIP bonitinho. Calma aí, calma aí, calma aí, bota o spray aqui. Vai, 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 joga no chão, joga no chão. Calma aí, bota o spray aqui, vai. Vou começar, vou começar. Fala aí, galera, beleza, olhando aqui. Eita, o cara já tá aqui, viado. O cara já tá aqui na direita. Fala aí, galera, beleza, olhando aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de bonde, dessa vez a M4A1 Prisma aí, que é a nova VIP, né? E eu tô com a galera aí da Muti aí, os clientes da Muti aí, manda um salve aí, galera, manda um salve. Salve. Salve, galera aí. Salve lá pro canal do Alisson, tá ligado? Tamo junto. Tem meu canal também. Quem tiver canal aí, deixa o link aí que eu boto na descrição. Opa, demorou, tô gravando também. Tá, vou deixar o like aí, eu vou deixar, eu vou deixar a desculpa aí, só que é uma força lá. Pô, eu quero mandar um salve aí pro Todd, dois vezes, que tá na sala aí, a Dago P. David, que não tá na sala, tá na escola. Esse prato que eu posso tá com isso. Vamos lá, vamos lá. Vou dar um salve pra minha mãe, pro meu pai, que me teve, se não eu não quero ir aqui. Meu cachorro. De preferência que o varado, hein, galera. De preferência que o varado. Pra demorar então. Mas é chato, moleque, essa arma. Pega a bomba aí, pega a bomba. Ah, tamo na base dos caras. Boa, moleque. Agora vamos. Agora vai. Já queria mandar um salve também pra galera que tá no GR aí na sala. Eu já tentei gravar essa sala aqui, já é bem a oitava, cara. Dando um erro, dando uma merda toda. Caiu um, caiu a outra, agora eu acho que vai. É nóis, já mete o like aí, quem curtiu o vídeo aí. Vamos roxar aqui, ó. Tem um cara lá dentro da A. Puxa aqui no... Puxa aqui na caixa, na caixa. Porra, porra, dois caras, moleque. Num bobre, num bobre, num bobre, num bobre. Ó o cara passando ali, três caras. Pode ganhar quatro caras, quatro caras, moleque, cara. Ah, papou meu, né. Cinco, 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 cinco. Ai, tomei. Aê, vai ser. Vai ser sete a zero, hein. Segura o bonde, moleque. Segura o bonde. É o bonde, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos roxar aqui, todo mundo no A, vai. Tá todo mundo aqui, já. Todo mundo no A. Vamos ver se vem a... Eita, olha o flash. Olha o flash. Ih, isso vai pra caixa não, filho. Para pra caixa, tá no meio da caixa. Tem um meio. Tem um meio atirando ali na ponte. Volta aqui já, gente. Já tô indo na base deles aqui. Eita, o cara flechou certinho aqui, filho. Eita, papei. Falou nada que eu papei mesmo. Só vi o bagulho subindo aqui demais. Tem um lado do outro lado ali na ponte, ali, ó. Perto da B. De novo, outro papou, mano. Caraca. Base, base, base. Base nossa, né. Ótimo, vou matar. Já tô ligado, já tô ligado. Ótimo, ótimo. Eu quero vir matar na coronhada, hein. Vamos fazer sete a zero. Pronto, esse round vamos tentar pegar alguém na coronhada. Fechou, fechou. Eita, ensino. Minha missão, pegaram a coronhada. É, já vou ficar camping aqui, filho. Já vou ficar camping aqui que eu vou acertar a coronhada aqui. Vamo lá. Tentar, né. Se eu não morrer... Ah, meu filho, eu me varar. Não morri não. Eu tô cego mesmo até agora, viu? Já pegaram aqui. Ah, mano. O cara aqui. Ah, 82. Ah, mas me gravaram. Tem aqui, tem D do B aqui, clã. Tem D do B, clã. Eita, tô pinando, pinando. 4K de novo, moleque. 2, 4K, moleque. Com 9 de HP. Meu Deus, filho. Ui. Ih, tá 5K já. Ali, tem uma ali, ó. Tem uma ali, tem uma ali. Subiu, subiu, subiu. Ai, like? Eita. Aí, tomar pra ficar garoto, hein? Fazer que nem o Brunão agora. Ih, o cara tá marcando C4. Ai, 23, né? Toma. Ai, caralho. Que bala, mano. Que bala. Hoje não, ó. Ah, moleque. Ah, pega na coronhada. Ninguém pegou não, né, coronhada? Ainda não. Ainda não. Tô bem, nossa. Vou pegar agora, mano. Vou na coronhada do sul. Dá moral, bora, bora. Ai. Ai, dá. Ela tá no meio do teu, mano. Não vem do teu, mano. Eu acho que o cara tá vindo aqui, velho. Peguei. Ah, peguei na coronhada. Ah, putaria. Dois caminhos, cara. Opa, aqui não. Aqui na água, não. Ih, tá baradinho. Delícia. Aqui na água. Eu tô com C4. Tá indo B. Tá indo B. Tá indo B. Tem B aqui. O B tá ali. Que isso, mano. Ah, moleque tá lá no A, né? Moleque tá A. Ó, o moleque tá. Tá indo aí. Tá indo aí. Quero correm A. O Tode caiu. Tá ele. Ele tá aí. Não, ele foi pelo outro lado, mano. Vai passar aí, mano. Pelo caminho A? Ele foi por onde? Tá a minha, ó. Ou ele vai vir nele. Tá ali, não? Não, passou. Não sei que tinha passado. Eu só sei que quando eu morrer, ele voltou. Em vez dele vir, onde eu tava indo aí? Opa. Ah, do mais do bem. Ô, ele papou. Eu pensei que fui eu. Ah, meu Deus. Que do tamanho. Deixar C4 pra tu. Tá aí, C4 aí. Ó, 7 barra 2. Ó. Papo. Pelo, quero mandar um call também pra Raquel aí. Minha namorada, Raquel. Mas que desse vídeo. Aí sim, Raquel. Quero mandar um call para o meu cachorro. Ô, Leandro. Deixa eu procurar um call pra Raquel aí, Leandro. Salve aí, Raquel. Tamo junto. Aqui, quem tá aqui? Me chama aí, ó. Me chama o caminho A. Peguei ele, opa. Não tem. Tô indo subir com a C4 aí. Opa, mataram já. Base nossa tem, é? Base nossa? Aham, tem base nossa. Mandar um salve também do Franco, fotógrafo. Oi, ah. Contar na descrição do vídeo aí. Ai, também. Pegou, pegou? Aham, tem um lá na B. Tem um lá dentro do bombe B. Tá rushando pra nossa base, não? Não, não, não. Não, não, não. Ele tá cuidando da C4. Ele tá dentro do bombe B. Highlight, hein? Highlight, hein, Melão? Tá dentro do bombe B, o que ele tá passando? É ele. O cara tá em cima, aliado. Opa, tá ali, tá ali, tá ali, ó. Ali, ó. Pegou. Pegou não, pegou não. Caralho, mata varado não, é? Pela cara, ó. Eita, tá aqui. Eu pensei que ia vir base, ó. GG, filho. Eu não sei qual é a cor da minha. Eu acho que a minha não é vermelha, não. A minha é vermelha e com branco. Aí embaixo aí. Ih, tem três no B aqui, velho. Três no B. Eles rusharam o A lá, mano. They rusharam o connect lá. É, eles vão rushar. Peguei um. Vai, vou jogar a última. Vai lá, topo. Pedal. Ah, tá aqui. Ai, que morreu. Tudo da mãe. Rushou aqui pela base, não? Não, né? Agua tem dois, agua tem dois. Dois agua, dois agua. Dois agua. Não, subiu. Subiu pro B. Tem ele. Não, não, não. Tá, tá, tá aí. Tá, tá, tá. 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 Tá aí, eu troco aí. Tá aí, Leandro, volta. Tá pra lá. Que? Tá aí, por aí. Vou pegar pelo menos esse. Ah, deu não. Ah, meu Deus do céu. Dei quase ninguém, velho. Bora ganhar, bora ganhar. Bora. Bora pelo B, né? Bora nessa tomando. O B, o B é mais fechado. É porque eu vacilei, eu morri de primeiro logo aqui na passada. Eu vou acertar esse carinha aqui na passada. Eu vou acertar esse carinha aqui na passada. Eu já tava vindo aqui, ó. Não acerrou muito. Cuidado com o caminho A aqui. Caminho A sempre vem. O da B aí, barri. Ai, papara, papara. Pula aqui, pula aqui. Claro. Pula aqui, pula aqui. Papai é de lei. Pula aqui, pula aqui. Tem, tem no B, velho. Ah, ia ser na coroaia. Eita, base, 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 base. O cara tá base. Ah, velho, para. Tô com 2 de HP. Tô com 2 de HP. 58, base. Base, um base. Base nossa. Pra acabar, hein, time? Pra acabar, hein? Tá base, tá base. Vai dar a cara aí, ó. Vai dar a cara. Escada ponte. Vai dar a cara aí, da base. Boa, moleque. Pegou. 3x1. Quero ver levar samurai neles, moleque. Isso aí, isso aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já queria agradecer a participação da galera aí que comprou o ZP na multi aí. Tinha mais gente, galera. Foi porque eu marquei um dia e não deu certo eu participar. Eu acho que talvez tenha outro dia que eu vá gravar de novo com eles. Eu não sei como é que vai ser. Vou ver com o pessoal da multi. Mas é nóis aí. Já queria agradecer a vocês aí que participaram do vídeo. Fala aí, manda um salve aí vocês aí. Vamos junto, machaco. Eu quero mandar um salve para o meu cachorro. Ô louco. Ô louco. Au, au, au. Salve aí o salve. Eu vou passarinho também. Ô louco. Diz aí, te fala aí. Você conseguiu mandar um salve pro Todd aí que tá na sala? O Dennis também? Salve aí, Todd. Todd e David. É nóis. Tamo junto. Salve pra galera toda que tá na sala aí. Os caras ajudando. Prefiro mexal, hein? É nóis. Prefiro mexal também. Não esquece de deixar o like aí, galera. E vai na descrição e vê o canal da galera aí que participou. Tamo junto. Fui. Valeu. Valeu. Uh. Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multi. E ainda não esquece de deixar o ZP na hora.